Música Alô pessoal, rádio 100% Jogos de Sinuca Marci Leide, Sambiqueta, Araguaia versus Baianinho de Mauá Quem perder estará automaticamente fora do Super Torneio de Sinuca de Nova Crixás, Goiás Primeira partida de andamento, regra suja de São Paulo aqui em Nova Crixás Vamos lá Vai, 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 vai Primeira grande aparição de Marci Leide De São Miguel, nas ondas da Rádio CBC Jogos de Sinuca Enfrentando Baianinho de Mauá Aplausos 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 E espiou o taco ali do Marcelei Bela tacada do baininho 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 Mesa 2, Mato Grosso 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 Mato Grosso Mesa 2, 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 Mato Grosso